A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 O que é isso? Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OLD DIESE PU à LREING A CIDADE NO BRASIL NO BRASIL NO BRASIL NO BRASIL NO stored in the house É o que ele não me deu. Ele não sabe quem ele chegou. Eu só tinha uma mãe. Ele não sabe quem ele chegou. Ele se levou aqui. Ele não sabe como exemplo. Ele sabe se encontrar no peguinha, ele não sabe nem sequer. Ele nunca saiu dizer em mais. Ele não sabe muito tempo. Ele não sabe quem ele. Ele não sabe quem ele e a sua mãe. A gente não conseguiu. Porque quando eu fui morrer, eu fui morrer. Eu quero ver que eu fui morrer. Eu fui morrer e eu fui morrer. Quando eu fui morrer, eu fui morrer para o meu mundo. Porque quando eu fui morrer. Eu não sei se não, eu não sei se que eu fui morrer. Hoje eu estou falando que você não consegue fazer. Você não pode fazer isso pra viver sem dúvida. Quem não consegue fazer isso? Entendi que você não vai fazer isso. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso foi bom que nunca, ninguém me fazia que eu tenha mudado. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Você esperou que isso seja muito bom. Isso é muito bom. Eu não sou dela, eu não sou. Eu sou o pai. Você vê que eu tenho uma soutenha. Você está fazendo isso? Eu acho que é isso. Eu sei que ela é uma mãe. Você pode acompanhar isso. Essa é muito importante. Você deve acompanhar todas as perguntas. Você deve estar esperando um dos quartos que você não tenha se toque. Você vai para a sua família. Eu não sou muito muito bom. Eu venho magrina, mas mais eu não sou muito bom. E a gente tem que fazer isso. Você não sabe? Não, porque eu tenho que tirar a roupa de roupa. Não, a gente não sabe. Não, não sabe. Não. Não é, eu não. Eu não sei, eu não estou com muita coisa. Eu não sei. Eu não sei. Depo, oh Depo Depo, oh Depo Depo, oh Depo Depo Sidi Mamo, Tino Anmos Depo Sidi Mamo, Nanujunge Pós Depo Sidi Mamo, Guantarako Boss Depo Sidi Mamo, Adalmamburu Depo Sidi Mamo, Jamufo Konos Depo Sidi Mamo, Guantarako Lambdu Depo Sidi Mamo, Guantarako Lambdu Depo Sidi Mamo, Guantarako Lambdu Depo Sidi Mamo, Ayitara Mangkata Depo Sidi Mamo, Churay Mangkara Depo, oh Depo Depo Sidi Mamo, Wainata Depo Sidi Mamo, Guantarako Lambdu Depo Sidi Mamo, Nais, Masha Allah Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah Masha Allah, Masha Allah Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah Depo, churay Adu Mamo, Guantarako Muhammad Et du Pidakamu, Guantarako Depo, churay Adu Mamo, Guantarako Depo Sidi Mamo Depo, churay Adu Mamo, Usuru Mamo, Ya Asha Allah O restaurante é um restaurante para todo mundo decorrer. Maschallah, você pode fazer isso aqui. Então, você não pode me dar uma olhada. Você pode me dar uma olhada. Maschallah, o restaurante é muito legal. Como é isso? Bem, vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? ... ... ... ... Amém. O que é isso? Então, aqui estão aqui. O que você gêna o povo não está perguntando. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Tchau. Tchau. Tchau.